Música Estamos de volta com o programa feminina da TV Cidade E agora vamos falar sobre algumas sugestões de presentes aqui da Lourenço Estamos com a Joyce, tudo bem Joyce? Oi, tudo bem e você? Tudo bem, Joyce, conta pra gente quais são as sugestões de presentes para o dia dos namorados Essa data tão importante, tão especial, que é uma data também que movimenta bastante o comércio, né? Movimenta, com certeza o pessoal já está procurando os presentes A gente já tem muitas sugestões de presentes, tanto no feminino quanto no masculino Tem blazer, tem casacos de lã, blusas, camisas, calça, enfim Tem uma variedade de opções para o dia dos namorados Ou seja, vocês trabalham com confecções femininas, masculinas, calçados também, masculinos e femininos Vocês têm também bijus, né? Eu vi que vocês têm algumas coisas legais em bijus Temos bastante acessórios também A nossa linha é feminina e masculina e temos bastante bijus Acessórios como cintos, lenços, carteiras, toda essa parte de acessórios Bonés também É uma boa dica, né? Tocas agora no inverno, né? Cachecóis também Legal E em termos de calçados, o que vocês teriam? O que está mais na moda em calçados femininos? Esse ano o inverno está bem diversificado, assim, vários saltos O salto fino, o salto grosso, o redondo, os bicos quadrados, os bicos finos, os bicos canoa Todos os estilos estão, na verdade, na moda, né? Não tem um estilo só O bom disso é que tem uma variedade muito grande e cada um pode se encaixar naquilo que gosta Legal A questão masculina já não tem muita novidade, assim? Temos bastante novidades? Não, temos bastante novidades no masculino também As calças estão... As calças têm umas modelagens diferentes, umas lavagens diferentes Camisas com risca muito usadas, a gente está vendendo muito também agora Ou seja, o comércio está se voltando, está abrindo mais o leque para o lado masculino, né? Uma vez era a coisa mais tradicional, mais básica Sim, sim O homem está muito mais exigente, né? O nosso homem agora está muito mais exigente Está se vestindo muito melhor também, né? Ótimo E tem, assim, muito bom para as mulheres, né? Com certeza Então, quem precisa de alguma ajuda, temos as meninas, tem uma equipe bem legal aí Que pode ajudar todo mundo, né? Nessas dicas dos presentes Tem vários kits que a gente pode montar também Legal E vocês têm também uma promoção, né? Para o Dia dos Namorados Isso, é uma promoção bem diferenciada que a gente está fazendo esse ano Amor Conectado Lourense Então, esse ano é pela internet, né? Você acessa o site da Lourense www.lorense.com.br E lá tem a coleção outono-inverno completa ali, né? Dando dicas, o que vai ser usado Cada... Tem sugestões de presentes ali também, né? E você concorre a 500 reais em compras aqui na Lourense No Dia dos Namorados Legal É só se cadastrar, então Entra no site www.lorense.com.br Isso Legal Faz o cadastro e já está concorrendo Faz o cadastro e vai ter que responder umas quatro perguntas, né? Você acertando as quatro perguntas, você já está concorrendo aos 500 reais em compras Hum, maravilha Uma boa dica, né? Quem sabe o presente sai de graça Com certeza Olha, então não esqueça Acesse o site da Lourense lá É algo que eu acho que eu preciso dizer Mas up até agora eu sempre fui medo Que você nunca vai virar E ainda quero ver isso Você tem o mais respeito para mim Mas às vezes eu acho que você não é descivante para mim E ainda você está em meu coração Mas você é o único efeito E sim, há momentos Quando eu te amo Mas eu não me engano Porque eu já tinha medo É só que você não me engano Eu 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 não me engano Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora o pessoal vai conferir então algumas sugestões de presente na linha masculina, não é Joyce? Isso, nós vamos mostrar alguns looks, né? Que o pessoal pode estar vindo aqui conferindo a Lorentz. Esses meninos vão estar preparados para poder ajudar eles também nesse presente. Música Música E aí o pessoal pode conferir então algumas sugestões em presentes na linha masculina e feminina. Fica aí então a dica, né Joyce, para a galera passar aqui na Lorentz e conferir sugestões de presente. O pessoal também está preparado para receber e dar todas as dicas possíveis para agradar o grande amor da sua vida. Com certeza, nós estamos aí atendendo a toda a clientela que vem aqui conosco. Nós temos muitas sugestões de presentes, então com certeza vai ter uma que vai agradar você encontrar o presente aqui na Lorentz. E não esqueça de acessar o site para concorrer à promoção do Dia dos Namorados, www.lorence.com.br, para concorrer a 500 reais em compras. É isso aí, você conferiu algumas dicas de presentes para o Dia dos Namorados. Estamos encerrando agora o programa Feminina, que volta na próxima semana. 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 Feminina, que volta na próxima semana.